E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de TS5 online, dessa vez é a corrida anti-gravity wallride. Tinha que pegar logo o carro. Um salve pro Maurício, pro Vitão, pro Rafael, vez pro Juninho Boteiro, pro Breno Play, Felipe Dullius, Slayer BR. Bora lá, pessoal, começar essa corrida aqui. Bom, vocês devem estar perguntando, né? O pessoal não tá jogando comigo. O Panda nem o Quinhones. O Panda, ele tá com um problema na placa de vídeo dele, então... Ele não tá conseguindo entrar. E o Quinhones, esse aí que vocês estão vendo na tela agora. Ele tá viajando. Então, né? Semana que vem, acho que ele volta. Então, se você estiver sentindo saudades dele, você voltará a vê-lo semana que vem, beleza? Então, bora aqui pra essa corrida. Nossa, eu tô vendo aqui o Wallride já. Já é aqui a entrada dele. Ô, louco, bicho! Olha isso aqui! Ai, meu Deus. Tava lá escrito que era difícil, pessoal. Vamos ver se é difícil mesmo. Nossa Senhora. Ai, não! Não, 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 não. Errei. Caraca, velho. Ô, louco. Poxa, dá pra fazer de primeira, velho. Nossa, dei bobeira aqui. Eu acho que alguém passou, velho. Se essa corrida for muito curta, porque ela tem um quilômetro e pouquinho só, eu vou repetir, beleza? Fazer um repeteco aqui nela pra ver se vai ser mais difícil depois. E acho que vai, pessoal. Foi! Ih, rapaz! Já passaram mesmo, mano. Ai, droga. Não vou pegar, não. Peguei, 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 peguei. Boa! Caraca, tô na cola de quem? Tô em terceiro, hein? Tem dois na minha frente aqui. Quem são? Ai, meu Deus. Cuidado com o portãozinho. Ô, portão. Que vacilo, hein? Quem tá em primeiro é o Juninho Botelho e o Maurício. Ó, parabéns para os dois, hein? Seguido de primeira, pelo visto. Porque... Ih! Maurício parou ali. Rapaz, o que deu nele ali, mano? Ó! Ih, rapaz! É muito pequeno mesmo. Vai ter que ter um repeteco aqui depois, galera. Na chuva, hein? Na chuva vai ser tenso. Bom. Vamos tentar fazer aqui de novo, agora de primeira, né? Não tem muito mistério, não. É só frear. Nossa, só porque eu falei... Olha só porque eu falei que não tem muito mistério, eu me ferro, velho. Brincadeira, hein? Caraca, velho. Eita, sai daqui. Nasceu bugado em mim. Pô, espaçado de novo já, mano. Caraca, hein? Ai, vou bugar aqui no cara. A câmera... Ai, meu Deus. 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 Boa, boa. Tá vendo? É muito difícil, não. Na descrição tava lá que era hard. E o Maurício, de novo, cara? O que aconteceu com o Maurício, hein? Ô, iiii... Ah, tá de zoa comigo, hein? Tá de zoa comigo, hein? Meu carro não chegou lá, galera. Caraca, hein? Que vacilo, mano. Então o Maurício deve ganhar essa daqui, porque são três voltas só. É bem rápido isso aqui, como eu tava dizendo, né? Opa, quase que eu errei ali. Isso, agora eu vou embrasado. Não, 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 não. Ah, velho do céu. O geninho tá uma volta na minha frente já. Caraca. Mano, o que tá acontecendo comigo aqui, fi? Não tô conseguindo passar disso aqui, não, mano. Vamos lá com calma, galera. Faz aqui sim, na malandragem. Beleza, beleza. Agora vai, tem que ir. Foi, mano. Ah, moleque. Tô em terceiro ainda. Deve estar o Juninho e o Maurício. Mesma posição de antes. Nossa, quase que eu não peguei, velho. Ainda caí. Não. Isso. Ah, mentira. GTA. Que vacilo comigo, velho. Ô, louco, bicho. Eu espero que eu termine em top 3, pelo menos, né? Vamos fazer um repeteco depois, galera. Olha lá, o Juninho terminou já. Caraca. Pô, Juninho, que vício é esse, mano? Esse portão aqui sempre me ferra, velho. Juninho terminou ali em brasadão em primeiro. Nada parou. E agora tá na terceira volta já, ó. Agora. Beleza. Beleza. Terceira volta. Tinha até como recuperar, velho. Será que o Maurício tá por aqui? Se ele tiver, eu consigo ainda passar dele, mano. Mas acho que ele conseguiu passar dessa volta aqui, ó. Vamos devagar. Nossa, ele tá tudo torto aqui. Eita. Nossa, a grézinha me ajudou ali agora, velho. Ô, louco, bicho. É, o Maurício passou. Tô em terceiro ainda, ó. É, terminou. Parabéns aí pros dois. Maurício e Juninho, que terminou em primeiro. Não cai errado de novo, cara. Ô, GTA, para com isso, mano. Eu até poderia voltar ali, mas, né, o tempo que ia demorar, dá pros caras me passarem ali. Então, né, eu prefiro vir aqui. E como eu disse, eu vou colocar mais uma vez aqui no RPT. Sai de entorno, ele agarra muito no portão. E agora o bicho vai pegar, galera. Porque eu vou colocar a chuva. Modo GTA, não. Vou deixar padrão, porque modo GTA, o negócio de explodir, é tenso, cara. E trânsito também, não. Que trânsito vai bugar lá a entrada toda. E você já viu, né? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, acabou essa primeira corrida aqui, né? Como eu disse, eu vou botar um repeteco. Tô botando aqui só pra vocês verem os valores que eu vou ganhar, né? Quanto foi? 2.920 de dinheiro e 1.390 de RP. Quem venceu foi o Juninho Botelho. E bora aqui agora, pessoal, pra próxima, mas no modo sinistro. Eu só não vou por GTA, né? Porque, como eu disse, vai ferrar tudo lá e vai travar carro na entrada e já era, né? Mas vamos lá, galera. Até daqui a pouco. Voltei aqui, pessoal. Mais uma vez, né? Agora, como eu disse, que padrão a noite com chuva. Então o bicho vai pegar. Eu não botei GTA, né? Mais uma vez, repetindo. Porque o modo GTA e trânsito, como aqui é rua, o trânsito ia travar muito lá na rampa. Então a gente não conseguia subir. E modo GTA também, a carcaça das explosões iriam bugar tudo aqui. Eita, deixa eu ir mais devagar aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Não erra não, não erra não, não erra não. Opa, boa. Tô indo. Ah, moleque. Fui de primeira, galera. Boa. Só espero ter força pra chegar lá, hein? Acho que eu tive. Boa, tive. Não passa direto na água, não. Caraca, eu tô sempre caindo aqui, mano. Nossa, já restaura já, fi. Restaura. Alguém conseguiu passar, hein? Além de mim? Não, só eu consegui. Caraca, que beleza, velho. Tá três voltas aqui de novo. Então, né? Tem que ter cuidado, porque a volta é rápida. Ó, vou acabar daqui a pouco ali já, ó. Virando essa curva aqui. Alguém passou, galera. Foi o Breno. Breno. Breno Play Games. Passou também, creio eu. Tem um pontinho ali atrás. Ih, rapaz. Aqui agora vai ser tenso. Vou ter que esperar a galerinha aí. Pra eu poder ir atrás, ó. Tô vendo ali já piscando. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, cara. Vai, mano. Ô, louco. Que lerdeza, hein? Ai, meu Deus. Ai, eu fui na onda dele, cara. Meu Deus do céu, rapaz. Tô em segundo já. O Breno me passou aqui em Brasadão. Vai, cara. Vai, cara. Ah, mano. Não, velho. Não faz isso não. Não volta aqui não, cara. Caraca, hein. Ô, louco. Eu tô sambando pra caramba aqui. Meu carro perdeu a força. Nossa, agora vai ser tenso. Velho, eu preciso conseguir passar, pessoal. Porque... Se eu não conseguir, né? Já era. Ó, que beleza. Sem sambar, hein, Zentorno. Cuidado. Ah, moleque. Boa, Zentorno. Acho que o Breno não conseguiu. Só eu, hein, pessoal. Fui, fui, fui. Ai, caramba. Que susto, mano. Achei que eu não ia pegar. Vocês viram ali que no finalzinho que ele pegou o checkpoint, cara. Que doideira, hein. Odeio essa porta aqui, velho. O carro sempre trava ali. Vamos lá. Tá indo bem. Vamos na calma. Tô sempre pra passar aqui agora antes de todo mundo de novo. Ai, Juninho. Que isso, fi? Que que você arrumou? Ai, me ferrou. Caraca, mano. Que loucura mesmo, bicho. Eu saio... O que que esses caras tão voltando aqui, mano? Não tem disso, não. Alguém me explica isso? Será que eles tão passando direto do checkpoint e voltando aqui atrás? É isso? Vamos lá, vamos lá, Felipe. Bora, Felipe. Isso. Vamos lá, sem errar. Bora, bora, bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Assustei com o carro ali embaixo, mano. Caraca, vi. Ah, me passaram de novo. Caraca, Maurício. Que que tem esse, Maurício? Tá viciado assim. Tá jogando o dia inteiro, né, moleque? Aposto. Cuidado aqui, só controlar. Ah, agora já era. Oi, ó. Nossa. É, pessoal. Tava com a esperança de ganhar essa aqui, mas... Já era. Todo mundo passando ali, ó. Tava em primeirão aqui. Cara, eu tô com uma maré de azar esses últimos dias, velho. Não tô ganhando nada. Nada mesmo. Eu tô com 395 vitórias, tipo... Então tem um passo, olha lá. Maurício passou já. Que isso, olha ali. Amarelinho ali, ó. Boa, boa. Essa aqui é a última volta. Ô, louco. Caraca, caraca. Vai, levanta rápido. Levanta, sobe rápido, né. E é isso aí, Maurício terminou. Parabéns, Maurício. Você mereceu. Você conseguiu fazer tudo direitinho. Você tá viciado, hein, cara. Eu aqui em segundo. Tá bom também. Não, mentira, velho. Eu vou até de ré aqui. Caraca, viu? Fiquei em segundo. Não consegui em primeiro, mas tá bom, galera. Bom, pessoal. Terminou. Fiquei aqui em segundo. Quatro minutos de corrida. Foi um vacilo meu ali, cara. Vacilo meu e uma... Não é o que eu posso dizer. O Maurício mandou muito bem também. Conseguiu fazer ali direitinho. Me passou. Vocês viram ali, né. Quanto de dinheiro que eu ganhei de RP também. Parabéns aí, Maurício. Ali o símbolo que eu mando no carro dele. É nóis, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.